Olá estudantes, sejam muito bem-vindos à disciplina de segurança e saúde do trabalho. Meu nome, me chamo Marcelina, sou professora do curso de vocês de recursos humanos e complemento às outras disciplinas que aqui já foram apresentadas a vocês. Tenho formação graduada em administração e hoje especialista em gestão estratégica de pessoas. Você vai adquirir vários conhecimentos nessa competência e vai entender como tudo começou em relação à preocupação da segurança do trabalhador. Pode parecer uma coisa de muito antiga, de 25 mil anos atrás, mas de fato a preocupação maior, partindo inclusive dos empregadores, começou agora na Revolução Industrial no século XIX. Estaremos divididos em quatro competências. A primeira, Fundamentos da Fisiologia no Trabalho, onde nós iremos apresentar uma breve história do trabalho, segurança e ergonomia, que foram fatores preponderantes e onde foi maior foco da preocupação com a saúde do trabalhador. A segunda, a gestão da segurança do trabalho, que vai estar dividida em PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, mais os mapas de riscos, onde iremos mostrar conforme a segurança do trabalho faz, para mostrar quais são os lugares onde pode causar algum risco durante o seu trabalho e que tipo de equipamento você tem que usar para se proteger isso. Na terceira competência, iremos falar sobre as condições técnicas de trabalho, que estão divididas em Prevenção Administrativa, Equipamento de Proteção Coletiva e Equipamento de Proteção Individual. Cada uma dessas competências estão divididas nas videoaulas e, caso tenha alguma dúvida que tenha ficado durante a explicação da videoaula, mais a soma do trabalho do e-book, que vai depender da sua leitura e dedicação, você, qualquer dúvida, pode estar se dirigindo ao fórum. Lá você pode estar colocando, expondo suas dúvidas, que a nossa equipe vai ter o maior prazer em estar respondendo para vocês, ok? É de suma importância a participação de vocês, tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal. A segurança não está só no ambiente de trabalho, ela está em casa, ela está no nosso dia a dia, né? Tudo faz parte da segurança. Aqui você vai estar podendo dividir, somar conhecimento com seus colegas e multiplicar também, porque você pode estar passando essa informação para outras pessoas, porque até dentro da casa da gente pode ser que tenha algum fator que possa vir a ocorrer algum tipo de risco, né? Procure participar das atividades que vão ser propostas a vocês, é de suma importância, que aí vocês vão conceber mais ainda conhecimento. Não deixe de prestar atenção nas datas, que é de suma importância, porque tem data para ser entregue essas atividades que eu acabei de falar. E por enquanto, então, aguardo vocês na primeira competência. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.